Tudo o que tenho eu deu aos Teus pés Não importa quanto eu sou Jesus, Teu salão é maior Eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei o bem mais precioso Eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei o bem mais precioso Precioso Jesus Eu amo o som da Tua voz Duas palavras são mais desejáveis do que o mais doce mel Eu encontrei o bem mais precioso Eu encontrei o bem mais precioso Eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei o bem mais precioso Eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei o bem mais precioso 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 Eu encontrei o bem mais precioso